Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje trago para vocês mais um caso bem estranho, onde um peixe raro, mais conhecido como peixe remo, está deixando os moradores do Japão com alguns temores. Sou o César do canal Lenamundi e meus jovens, o avistamento desse peixe talvez seja o prenúncio de desastres naturais, como tsunamis e terremotos. Mas antes de conhecermos esse caso, peço seu like, pois o canal está carente de like. E se não gostou, pode deixar seu deslike também, que é muito importante para nós, pois só assim iremos saber como foi recebido o vídeo por vocês, que são os mais importantes no nosso canal. Então vamos conhecer mais esse caso, indo agora direto aos fatos. Avistamentos do raro peixe remo no Japão provocam temores e especulações entre as pessoas sobre um desastre natural, já que acredita-se que o peixe de profundidade seja um prenúncio de terremotos e tsunamis, informou a mídia local. Dois peixes foram descobertos e foram apanhados em redes de pesca fora da região de Toyama, no dia 28 de janeiro de 2019, elevando o total desta temporada para sete peixes, informou a CNN. No início desta semana, um peixe remo de 3,2 metros foi levado para a margem da Baía de Toyama, enquanto um outro peixe de 4 metros de comprimento foi enrolado em uma rede de pesca no porto de Imizo. Os pescadores ficaram atônitos ao descobrir os dois peixes, que são de águas profundas, que se acredita serem antigos sinais de terremotos e tsunamis. Eles estavam vivos nas redes na ilha japonesa de Okinawa. Um dos peixes rasgou ao meio, depois de ser carregado em um navio, e foi parcialmente comido por um dos pescadores, relatou no Japan Times. O outro morreu depois de chegar em terra. Os dois peixes nadavam vigorosamente nas redes, disse Satomi Higa, da Associação Cooperativa de Pesca de Yomitam. Eles pareciam misteriosos e muito bonitos, disse o homem. O número de peixes mortos no Japão e no Peru este ano é muito grande, provocando o medo de que outro terremoto ou tsunami possa estar para acontecer, tradicionalmente conhecido como Hyugo no Tutsakiai. Em japonês, ou Palácio do Deus Mensageiro do Mar. A lenda diz que eles se encalham nas praias antes dos terremotos submarinos. O mito ganhou força depois do terremoto de Fukushima em 2011 e do tsunami subsequente, que matou mais de 20 mil pessoas. Pelo menos uma dúzia de peixe remo foi levado até a costa no Japão no ano anterior ao desastre, segundo o Kyodo News, mas cientistas contestam tais alegações. O zelador do aquário Uozu, Kazuza Saiba, disse à CNN no mês passado que o aquecimento global ou mudanças sutis na costa terrestre podem fazer com que a corrente se agite e empurre as criaturas do fundo para a superfície. Estes animais costumam habitar águas profundas e sua presença na costa tem deixado os japoneses preocupados. O peixe remo são conhecidos por seus longos corpos prateados e barbatanas vermelhas. Este animal raramente são vistos na superfície. Segundo as lendas japonesas, o peixe remo é mensageiro do Palácio de Deus no Mar. Assim, eles somente sobe até a superfície e ficam encalhados nas praias antes que ocorram terremotos ou os temidos de tsunamis. Entretanto, alguns admitem a possibilidade de que esta espécie seja mais sensível a movimentos regulares e de que, de alguma forma, precintam os desastres naturais. Kiyoshi Wadatsumi, sismólogo japonês, enfatiza que os peixes remo são mais sensíveis ao que acontece no fundo do mar. Talvez por isso é que tenha se estabelecido sua crença popular na aparição deles nas praias seja um prenúncio de um desastre natural. Os japoneses não são os únicos a considerar o avistamento desse peixe de alto mar como presságio de tragédias naturais. Em maio de 2018, uma criatura morta cerca de 6 metros de comprimento, coberta pelo que aparentemente eram pelos, que muitas pessoas julgaram se tratar de uma baleia em avançado estado de composição, apareceu uma praia das Filipinas. Tal fato levou os moradores locais a entrarem em estado de vigília e as orações por medo da chegada do apocalipse. E vocês, meus jovens, acreditam que esse peixe venha anunciar alguma catástrofe natural? Deixem as opiniões pra gente que é muito importante. Você que ainda não conhece o nosso canal, tratamos de casos misteriosos sem solução e assuntos paranormais. Se curtiu o canal, já se inscreva e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação e estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares. que ajuda muito a nós podermos dar continuidade aqui para o nosso canal. Se assistiu o vídeo até agora, não sai sem deixar seu like, que é muito importante para nós. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!